Deus te abençoe de uma forma extraordinária em nome do nosso senhor e salvador Jesus Cristo que as mãos do senhor possa ser estendida sobre você, sobre sua casa e sobre toda a sua família nós estamos chegando ao vivo nesta oportunidade pra tratar com você de um assunto de suma importância eu gostaria que você que está se achegando já já fosse né manifestando aí a sua a sua participação deixando na linha do tempo seu comentário também deixando aqui o seu like né que é muito importante para nós já rompermos o algoritmo neste início de programação tá bom e dizer a todos compartilhe nos grupos que você participa nas outras plataformas né no Facebook no Instagram no Telegram no Twitter no WhatsApp no message manda para todos porque nesta live nós estaremos tratando de um assunto como já já foi anunciado sobre 10 sinais que que mostra né que uma pessoa não gosta de você 10 sinais que identifica quando uma pessoa não gosta de nós quando por exemplo existe alguns sinais que identifica como a pessoa gosta e quando uma pessoa não gosta e quem sabe você pergunta pastor eu não tô nem aí se a pessoa gosta gosta ou se não gosta de mim como dizia o o ditado se gostar é amém se não gostar bem também não é bem assim que funciona a vida né a realidade é um tanto quanto diferente às vezes nós falamos isso como uma uma defesa pessoal né que nós já já montamos uma defesa né já montamos um um discurso defensivo então nós já entramos dizendo se gostar bem se não gostar bem também se querer o meu bem tudo bem nem se não querer meu bem eu nem ligo quando na realidade a vida não é assim a vida não é assim é sendo bem realista quando nós descobrimos que uma pessoa não gosta da gente lá dentro da nossa essência eu tô falando que eu sou ser humano igual você lá dentro da nossa essência a gente fica um tanto quanto triste sabe por quê porque você vai olhar vai dizer assim por que que essa pessoa não gosta de mim aonde eu estou errando aonde eu estou falhando aonde está o defeito em mim né então é essa questão de gostar de gostar e não gostar é muito importante a gente identificar até porque você insistir com uma pessoa que não gosta de você você vai tá gastando o seu bem maior que você tem que é o seu tempo então é esta esta mensagem da parte de Deus essa orientação que nós estaremos trazendo aqui nessa oportunidade é para você poupar o bem maior que você tem que é o seu tempo pastor o bem maior que eu tenho é a minha família se Deus tirar o seu tempo acabou família é pastor o bem maior que eu tenho é é minha saúde e se Deus tirar o seu tempo acabou a saúde então não existe nada maior do que o tempo né é o tempo que diz respeito daquilo que Deus está nos proporcionando estar aqui nessa terra então quando se fala em pessoas que não gostam gosta da gente é importante nós sabermos identificar para nós não gastarmos não desperdiçarmos esse bem maior que nós temos que é o nosso tempo nós sabermos é remir sabermos né é disciplinar esse tempo para não investir em coisas erradas como diz a carmen maia né escrever uma grande realidade é lá no fundo fica chateado né todos nós é muito sabe a gente tem que partir do princípio que nós temos uma vida aqui na terra e que Deus está vendo tudo não adianta a gente tentar demonstrar para os demais que tá tudo bem que nós não tá mania aí para quem gosta e para quem não gosta que tá para mim tanto faz tanto fez meu amigo sabe você perceber que uma pessoa não gosta de você isso deixa a gente chateado essa é a grande realidade deixa a gente chateado então nós vamos estar é trazendo para você essa orientação eu peço a todos que compartilhe que passe para frente chame outras pessoas porque o assunto é importante eu vou passar para você que 10 sinais que que mostra que uma pessoa não gosta de você e eu sei que será uma uma live de bem participativo uma live de muita interação de todas aqui de todos aqueles né que estão aqui conosco participando dessa oportunidade você que está pela primeira vez deixa o seu like né deixa o seu like e também aproveite para chamar todo mundo para participar conosco né se inscreva nesse canal também que é muito importante eu vou deixar para orar no final da programação porque assim fica mais fica mais cômodo né nós vamos ganhando tempo nessa oportunidade e eu já quero ler uma passagem bíblica e entrar aqui nos tópicos com vocês dentro desse desse momento desse presente que Deus está nos dando chamado hoje né hoje é um presente de Deus eu sei que quando eu começar a falar os tópicos aqui você já vai começar a identificar muita muita coisa ao seu redor muitos detalhes que talvez às vezes passa batido porque a gente não não se atenta para essas coisas né eu gostaria de ler com você uma passagem que eu quero meditar né eu quero meditar né ler essa passagem é examinar com você esse trecho aqui primeiro João capítulo de número 4 verso de número 8 primeiro João 4 8 diz assim ó aquele que não ama não conhece a Deus porque Deus é amor olha que versículo aquele que não ama não conhece a Deus porque Deus é amor este versículo aqui traz um 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 resumo para nós de sabe de de muita coisa de de muitas coisas que diz respeito a gente diz respeito a vida e quem sabe você pergunta o que pastor por exemplo olha o que a bíblia diz né bem claro para mim para você aquele que não ama não conhece a Deus porque Deus é amor o que que nós aprendemos aqui nós aprendemos que todo ser humano todo ser humano tem o direito de gostar ou não gostar de outra pessoa e não gostar de outra pessoa eu tenho o direito de gostar e não gostar de alguma pessoa você tem o direito de gostar ou não gostar de mim isso é um direito que Deus deu isso faz parte do livre arbítrio gostar ou não gostar faz parte do livre arbítrio o que Deus ordena que todos os seres humanos tem que ter é o amor está bem claro aqui ó não está falando de gostar está falando de amor aquele que não ama não conhece a Deus porque Deus é amor então partindo desse princípio eu não sou obrigado a gostar de todo mundo e ninguém e ninguém e todo mundo não é obrigado a gostar de mim porém eu sou obrigado a amar todo mundo e todos são obrigados a me amar porque porque se eu não amo eu não conheço a Deus porque Deus é amor se alguém não me ama esse alguém não conhece a Deus porque Deus é amor pastor o que que como assim como diferenciar esse gostar de de se gostar do amar o gostar é uma coisa que eu posso não gostar da pessoa porém eu pratico o princípio do amor que é o que respeitar a pessoa você não precisa me amar me respeite me gostar de mim você não precisa gostar de mim mas você precisa me respeitar você consegue entender eu não preciso gostar de você mas eu preciso de respeitar a partir do instante que eu te respeito eu estou te amando porque a base do amor é o respeito por isso que a bíblia diz que Deus é amor porque porque Deus é respeito ele não ele respeita tanto que ele não invade a vida de um ser humano ele diz em apocalipse três vinte eis que estou a porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta entrarei e cearei com ele e ele comigo então a base do amor é o respeito Jesus não chega invadindo a casa de ninguém Jesus ele respeita a decisão da pessoa satanás não respeita satanás ele chega invadindo e fazendo toda a paderna vida Jesus não Jesus ele respeita a nossa decisão você quer servir Jesus quero então sirva e ele vai te honrar e te abençoar não quero pastor eu quero servir os espíritos malignos então sirva os espíritos malignos isso é o que isso é é o caráter de Deus a característica de Deus de respeitar o livre arbítrio de cada ser humano então dentro dessa questão de gostar e amar eu tenho que eu tenho direito de gostar e de não gostar tá eu tenho direito de gostar e de não gostar porém amar eu não tenho o direito de amar e não amar não eu sou obrigado é mandamento de Deus é ordenança de Jesus Jesus disse assim ó um novo mandamento vos dou que novo mandamento é esse se já existe os dez mandamentos que Deus deu pra Moisés lá no monte Oreb no Sinai que novo mandamento é esse que amei uns aos outros assim como eu também vos amei então a a base do amor o alicerce a fundação do amor é o respeito então eu não sou obrigado gostar de todo mundo e todo mundo não é obrigado a gostar de mim mas todos nós somos obrigados a respeitar uns aos outros deu para compreender a diferença então eu posso não gostar e continuar amando uma pessoa porque o meu respeito pela pessoa já demonstra que eu estou amando quando eu desrespeito uma pessoa eu não estou amando essa pessoa tá certo e eu quero passar para você que eu gostaria até que você anotasse esses tópicos que eu vou passar aqui agora para você um é aproximado a 10 tópicos deixa eu pedir para você gente quando nós iniciamos a live nós já estávamos aqui com mais de 100 likes e agora nós continuamos aí com a menos o like da quantidade de pessoas que nós estamos deixa o seu like aí para nós rompermos o algoritmo e alcançar mais pessoas deixa aí o seu like o seu like rompe o algoritmo o like não é vaidade é uma necessidade para nós alcançarmos aqueles pelas quais estão é por aí nas redes sociais eles recebem a notificação e com certeza vão ficar por aqui crescendo conosco nessa oportunidade marque aí peça os moderadores e a você que está aí com o seu caderno de anotação que você marca o primeiro tópico que identifica uma pessoa que não gosta de você volta a repetir o não gostar é importante nós identificarmos para nós não ficarmos jogando nosso tempo fora às vezes nós ficamos ali a pessoa demonstra da todas as características que não gosta da gente e a gente fica ali em cima macetando insistindo e querendo que a pessoa venha manifestar um gostar de nós meu amigo você tá entendendo se a pessoa já demonstrou que não gosta de você toca a sua vida toca o seu barco você tá entendendo é direito da pessoa não gostar toca o seu barco toca a sua vida entende lute pela sua família lute pelos seus ideais lute pelos seus sonhos vá atrás peleja corre aqui corre ali a pessoa aqui que não gosta de você amém tudo bem tem outra que vai gostar de tudo certo mas é importante nós identificarmos para nós não ficarmos martelando em cima de uma coisa que não vai nos levar absolutamente nada a não ser perder o nosso próprio tempo então primeiro ponto que identifica uma pessoa que não gosta de você que não gosta de mim que não gosta de nós é que essa pessoa ela não se preocupa com você essa pessoa não se preocupa contigo essa é uma característica e um comportamento de uma pessoa que não gosta de você essa pessoa não se preocupa contigo eu nesse 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 nessas andanças da vida né nessas andanças eu já ouvi muitas pessoas falam olha é uma das características que mostra uma pessoa que não gosta de você é quando essa pessoa vai conversar ela cruza os braços para te ouvir isso demonstra que ela não gosta mas isso é uma coisa muito muito sabe muito flutuante muito vulnerável para mim trazer isso como um tópico porque às vezes a pessoa tá cruzando os braços porque ela tá com frio tá cruzando os braços porque ela tá cansada então uma coisa muito a pessoa quando vai conversar ela encolhe as pernas porque é sinal que ela não gosta de você isso não faz sentido então tem coisas que são comentadas na questão de gostar que são mais umas coisas flutuante que não tem base o que eu estou falando para você avalia o que eu estou dizendo preste atenção em todos os tópicos que eu vou te falar uma pessoa que não gosta de você ela não se preocupa contigo ela não se preocupa com você uma pessoa que não gosta de ti ela não tá preocupada se você tá doente ou se você está com saúde uma pessoa que não gosta de você ela não está preocupada se você está comendo e bebendo ou se você está passando fome uma pessoa que não gosta de você ela não está preocupada se você está feliz ou se você está dentro de um absinto de amargura e tristeza ela não está nem aí para você porque porque uma pessoa que não gosta de você ela não se preocupa contigo ela não se preocupa não se preocupa com você sabe a pessoa muitos que não gosta de você faz questão escuta o que eu estou dizendo faz questão de não querer nem saber o que está acontecendo em sua vida ou muitas das vezes procura até saber o que está acontecendo mas não faz nada para mudar a sua situação porque porque ela não se preocupa contigo muitas das vezes tem pessoas que se aproxima de mim se aproxima de você né se aproxima de nós mas essa pessoa ela não ela não gosta da gente ela gosta daquilo que nós podemos proporcionar eu recebi uma uma senhora né recebi uma senhora fui fazer um atendimento ela disse para mim assim pastor é é ore pelo meu casamento meu casamento restaurar ore para Deus restaurar porque no meu casamento pastor era uma glória eu disse é mesmo irmã era uma glória pastor todo ano eu e meu marido nós fazíamos cruzeiros já saímos daqui do Brasil passamos por Portugal toda a Europa Inglaterra França cortando aqueles lugares Itália quantas vezes nós fomos lá para para a África fazer um safari fomos para o Oriente Médio conhecemos o Egito as pirâmides conhecemos Israel nós viajamos fomos lá para região né para região da 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 Austrália na Oceania viajamos para vários lugares mas tô que saudade que eu tenho do meu marido e nas palavras daquela mulher ela falando veio sabe ver o discernimento e eu fiz uma pergunta para ela de senhora a senhora tem saudade da pessoa do teu marido ou daquilo que ele proporcionava para ti e aí ela parou e ficou me olhando e disse pastor sabe que eu nunca pensei nisso porque na realidade ele era um homem grosso na realidade ele era um homem que me tratava mal diante das pessoas teve um cruzeiro que nós fomos fazer que ele me xingou na frente dos garçons teve um momento que nós estávamos viajando lá no safari da África que ele fez até uma brincadeirinha vou te jogar de cima dessa caminhonete para o leão te pegar isso aqui então sabe pastor na realidade eu tenho saudade desses momentos que a gente viajava que a gente curtia a vida junto e eu disse então minha senhora a senhora precisa entender uma coisa a senhora não tem gosto pelo teu marido a senhora gosta daquilo que ele proporcionava a senhora não tem nenhum afeto por esse homem o afeto que a senhora tem é por aquilo que ele te proporcionava se esse se isso que ele te proporcionava vocês retornarem a viverem juntos e ele não te proporcionar você vai separar dele instantes sabe eu disse para então a senhora precisa saber e entender que uma coisa é nós gostarmos daquilo que as pessoas nos proporciona outra coisa é nós gostarmos da essência da pessoa porque quando nós gostamos da essência a pessoa não precisa nos proporcionar nada nós gostamos voluntariamente tá conseguindo compreender então uma pessoa que não gosta de nós ela não se preocupa com a gente muitas das vezes ela tem interesse daquilo que nós temos mas ela não se preocupa com a nossa alma não se preocupa com a nossa saúde não se preocupa com a nossa felicidade não se preocupa com o nosso bem-estar na presença de Deus essa é a grande realidade você consegue compreender vamos para o segundo anote aí vai anotando anote aí eu vou pedir mais uma vez para você que chegou e não fez isso nós estamos aí com 100 likes a menos né você que não deixou seu like deixa aí né eu deixei até uma enquete aí na na linha do tempo acredito que está aparecendo para vocês deixa o seu like tá deixa o seu like e vamos para cima vamos crescer essa audiência para nós orientarmos todos aqueles pelas quais precisa dessas orientações segundo detalhe segundo detalhe que para você identificar uma pessoa que não gosta de você isso daqui todo mundo sabe o que eu vou falar que que é pastor a energia da pessoa não nega não entendi a energia da pessoa não nega quando uma pessoa não gosta de você existe em nós uma energia como eu falei na live de ontem existe nós uma energia nós somos feito de energia quando Deus tirar de nós essa energia quando Deus tirar de nós nós nossa carcaça tombará e nós partiremos para outro plano espiritual e prestaremos conta com Deus naquele grande dia então dentro de nós nós temos uma energia e a nossa energia né a energia da pessoa não nega como assim você se aproxima da pessoa você algo dentro de você você já viu aquele ditado que o santo não bate é mais ou menos isso não precisa falar muita coisa a energia sabe não não bate você se aproxima da pessoa ela se aproxima de ti e você percebe que tem um imã ao contrário não precisa falar nada não precisa ninguém sabe abrir para você livros e explicações não a energia da pessoa não nega a energia não nega sabe não há não há ligação como também quando você gosta de uma pessoa você se aproxima parece que na primeira chegada que você chega parece que você conhece aquela pessoa muito tempo parece assim que vocês já conviveram juntos algum tempo algo diferente acontece e a conversa a energia flui e a energia flui que tudo começa a andar de uma forma positiva porque porque a energia da pessoa não nega quando a pessoa não gosta de você ela se aproxima o jeito da pessoa já demonstra que ela não gosta não tem explicação porque eu estou falando tem sim um sintoma que vem dentro de cada um de nós não tem como eu te explicar sobre a energia né a energia que não nega não existe como eu te explicar porque você sabe como é e também você não vai saber me explicar porque é uma coisa que tá impregnado dentro de nós você chega assim você se olha parece que tem uma resistência parece não tem uma resistência você percebe que tem alguma coisa assim que não que não que não aproxima que não que não deixa aproximar o que que é isso é um sinal de que a pessoa não gosta de você é natural é automático isso isso tá ligado à energia tá ligado àquilo né como a erica gomes escreveu é um radar exatamente é um sensor é um radar que identifica que a pessoa não gosta de você né vocês estão sentado ali por exemplo em 10 pessoas em uma roda né não no almoço de domingo enquanto as pessoas estão preparando a comida na cozinha os homens estão ali perto da churrasqueira estão preparando todo mundo fala e tal isso aquilo mas você percebe que a pessoa ela não ela não sabe a energia não bate não dá certo que que é isso é um sinal de que a pessoa ela não gosta de você pode ter certeza disso vamos para o terceiro vamos lá vamos para o terceiro detalhe vamos lá para o terceiro detalhe vamos lá então anote aí terceiro detalhe que mostra que uma pessoa não gosta de você isso aqui é muito sério isso aqui é muito sério fica até o final porque o décimo que eu vou falar falar com vocês ele é o mais forte de todos o décimo é o mais forte de todos deixa eu te falar o terceiro e qual que é pastora o terceiro sinal terceiro sinal isso aqui é sério a pessoa que não gosta de você ela tenta minar a sua autoestima é isso mesmo uma pessoa que não gosta de você ela tenta minar a sua autoestima ela tenta minar a sua autoestima de que maneira passou a pessoa que não gosta de você ela vai fazer de tudo para te colocar para baixo ela vai fazer de tudo para te desvalorizar se ela no seu trabalho sei lá no seu trabalho só vai fazer de tudo para desvalorizar o seu trabalho se é por exemplo na questão daquilo que você faz como pessoa como como ser humano a pessoa vai te desprezar se é uma roupa que você está usando a pessoa vai fazer de tudo para fazer você ficar com a baixa estima é bonita essa roupa mas essa barriguinha aí aquelas brincadeira a pessoa ela te humilha brincando ela te coloca para baixo brincando você tá entendendo tá brincando então brincando é brincadeira você tá entendendo e esse cabelo aí parecendo um bombril é eu tô brincando eu tô brincando quando na realidade isso daí é para te colocar para baixo é para tua autoestima se afundar porque uma pessoa que a autoestima está baixa automaticamente se torna improdutiva a pessoa não vai produzir 100% ela não vai viver conforme Deus quer que ela viva então a pessoa que não é a sua amiga ela sempre vai fazer de tudo para fazer a sua autoestima se acabar ela vai minar a sua autoestima você consegue compreender vai minar a sua autoestima em tudo aquilo que você faz em tudo aquilo que você tem por exemplo você tá tá no tempo lá né você vai no tempo aí você vai cantar lá na frente entende e aí termina louvor a pessoa diz bonito gostei louvor mas nosso microfone tava uma altura que chega estava estourando os meus tímpanos meu Deus mas que pena nossa gostei muito do louvor mas naquela partezinha você poderia ter mais um pouquinho de fôlego para levantar um pouquinho mais o tom e até o fim você tá entendendo então sempre a pessoa vai estar trabalhando manietando manipulando um assunto para te colocar em baixa estima para te afundar te colocar para baixo você tá entendendo a pessoa ela chega diante de uma pregação exemplo você é um pregador e chega Nossa você pregou pregou até bem pena que você não prestou atenção mas você errou aquele versículo não tá escrito no livro tal tá em tal lugar e começa a procurar sabe te minar e te colocar para baixo né a gente percebe muito isso né nas lives quando a gente tá pregando e tal isso aquilo aí você sabe que aqui tem muita gente que por exemplo não gosta de mim e ao direito da pessoa é um direito seu é um direito seu não gostar entende você não está errado em não gostar entende você erra quando você não respeita mas você está errado em não gostar não está errado em não gostar aí a pessoa entra e diz assim o que esse pastor tá pregando aí onde tá na bíblia mostra versículo e capítulo então você vê que a pessoa já entra você tá entendendo procurando achar um motivo achar alguma coisa para tentar fazer com que o pregador venha até autoestima sabe minada e rebaixada e isso é sintoma e comportamento de pessoas que não gosta de você porque a pessoa que não gosta de você ela trabalha para minar a sua autoestima você pode ter certeza do que eu estou te falando creia no que estou te dizendo vamos lá vamos para cima eu gostaria que você que está chegando eu percebi que chegou mais pessoas nós continuamos aí com 100 likes a menos gente vamos lá deixa o seu like para cima deixa o seu like aí é importante para nós alcançarmos mais pessoas aqui dentro desta oportunidade tá bom vamos lá deixa Deus te usar deixa Deus te usar e vamos subir essa audiência tá indo lentamente né vamos lá deixa Deus te usar lembrando que o décimo tópico é um tópico forte em nome de Jesus vamos lá quarto tópico para você que está nos acompanhando marque aí qual que é pastor todas as pessoas que não gosta de você e diante de tudo que você fala diante de tudo que você faz ela tem um sorriso amarelo um sorriso amarelo e o desvio no olhar você percebe quando uma pessoa não gosta de você porque o seu sorriso para você é amarelo e a pessoa ela ela desvia o olhar de você ela dizia olhar você a pessoa tá olhando entendendo para você aqui aí de repente você olha para ela ela desvia o olhar você tá entendendo a pessoa ela desvia o olhar é quando você faz alguma coisa fala alguma coisa ela dá aquele aquela risadinha amarela né vocês estão por exemplo uma roda conversando em dez pessoas ali aí um conta um caos todo mundo dá risada outro conta uma história todo mundo rir e você tá entendendo aí quando é a tua vez que você conta uma história a pessoa dá aquela risadinha de canto de boca costa o pescoço costa a cabeça desfaça dá uma abeliscada no celular e sabe a pessoa ela ela não automaticamente ela trabalha é o agro o comportamento da pessoa é aquela risadinha amarela e automaticamente a pessoa ela dizia o olhar de você você pode ter certeza do que estou te falando é mas tem o o rosões da parecida né o que não gosta do pastor vai gostar de quem o pastor é um diante obrigado obrigado pelo gente tá viu muito obrigado mas é a realidade faz parte e eu tenho que ter consciência disso e vocês todos nós temos que ter que ninguém é amado cem por cento amado ninguém vai as pessoas irão gostar cem por cento amar também não será um amor de cem por cento né mas as pessoas que não fazem isso é porque não conhece a deus você conseguiu entender vamos lá vamos continuar que tem assunto aqui que nós vamos ter que dar uma segurada mais para comentar com você marca aí o quinto marque o quinto esse daqui é uma das características que mais acontece diante de pessoas que não gosta da gente o que passou a pessoa que não gosta de você ela fará de tudo para te evitar de tudo absolutamente de tudo para te evitar ela não vai querer ter você por perto ela vai te evitar você tá entendendo se ela percebe que você está né você sai um final de semana aí na tua cidade na rua mais movimentada que com certeza no centro da cidade onde tem as lojas é lojinha de 199 lojinha de no máximo dez reais e aquela coisa toda loja de roupa loja de calçado loja de celular o lugar das lojas aí na sua cidade você sai que é o lugar mais movimentado você vê a pessoa lá na frente vindo e a pessoa também te vê aí ela desbaratina e entra numa loja muito das vezes ela disfarça e atravessa rapidamente para o outro lado da rua você tem a pessoa ela te evita com todos os seus esforços você tá entendendo com todos os seus esforços ela te evita ela ela vai procurar de tudo para te evitar vai procurar de tudo não ter um contato com você por exemplo uma pessoa que não gosta de você você vai conversar com essa pessoa né você vai conversar com essa pessoa ela as respostas dessa pessoa serão respostas secas você tá entendendo aí você fala para ela olha meu dia foi assim 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 e eu passei assim e o meu dia foi assado e tal 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 pessoal legal que bom legal muito bom aí pega o celular e disfarça começa começa você tá entendendo e aí você pergunta e o seu dia foi bem foi tudo bem tudo bem sabe aquela sabe respostas secas respostas para não prolongar assunto contigo por quê porque essa pessoa está te evitando essa pessoa ela está evitando você mas por que que essa pessoa está te evitando porque ela não gosta de você quando pessoas começam a nos evitar é porque a pessoa não gosta você manda uma conversa conversa você manda uma conversa conversa com ele conversa com ela né é uma pessoa que você conversa a pessoa responde para você com um emoji né um bichinho um bonequinho ou com qualquer coisa não te responde não quer falar contigo é bem verdade que tem momentos que a pessoa tá corrido tá trabalhando tá ali na correria do dia a dia não dá tempo de ficar atendendo a pessoa mas quando você começa a perceber que a pessoa sempre faz isso é porque ela está te evitando e aí passou passou se uma pessoa está me evitando perguntando o que que eu tenho que fazer você tem que parar de insistir nisso porque você vai gastar o seu tempo você vai queimar energias e você não vai chegar a lugar nenhum a coisa mais triste que existe é a gente perceber e ver pessoas insistindo em querer fazer alguém gostar dele em querer fazer alguém gostar dela e aí a pessoa fica insistindo macetando e vai e vai 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 meu amigo a pessoa já mostrou já tá mostrando tá te evitando para com isso você tá entendendo deixa isso para lá o mundo tem oito bilhões e meio de seres humanos entende vai desenvolver relacionamento com outras pessoas vai desenvolver boas amizades com outras pessoas deixa de insistir em cima de uma pessoa que tá te evitando que não quer você tá entendendo é direito dessa pessoa é um direito dela um direito dele a pessoa não quer quer entende ela não quer ela não gosta de você e é direito dele tá te evitando entende tá te evitando se tá te evitando a bem vamos para outra vamos partir para cima a vida prossegue a vida continua você tá entendendo deu para compreender esse detalhe de preço quando a pessoa não gosta de você ela fará de tudo para nos evitar essa é a grande realidade você tá entendendo vamos para cima vamos para o sexto detalhe aqui vamos para o sexto marque aí sexto detalhe dentro dessa oportunidade todas as pessoas que não gostam de você essas pessoas elas te perseguem e te vigia não entendi pastor vou explicar novamente todas as pessoas que não não gostam de você elas te perseguem e te vigia ó deixa eu te falar uma coisa você já percebeu que você tem uma rede social aí com muitas das vezes que já passou até de mil pessoas que te seguem nas redes sociais e quando você publica alguma coisa no teu perfil rotativo teu perfil rotativo quer seja do WhatsApp quer seja do Instagram quer seja do Facebook né se coloca alguma coisa no perfil rotativo você vai ver que é muita gente que olha isso fora aqueles que oculta para você não saber que está te vendo por exemplo você publica no WhatsApp metade das pessoas que te vê aparece e a outra metade que está te espiando não aparece porque eles já trabalha no oculto para você não saber que eles estão te vigiando essas pessoas já trabalha e já te vigia no oculto para você não saber que ela não tem nenhuma afinidade por ti e que automaticamente ela não quer deixar esse vestígio então a pessoa ela está no oculto ela está no oculto quando você ela tá te vigiando te vigiando e ao mesmo tempo que te vigia te persegue qualquer vacilo que você der esta pessoa pega o gancho para estar trabalhando igual satanás falando mal de você e te perseguindo e aquela coisa toda essa é a grande realidade eu me lembro eu me lembro que 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 aconteceu por exemplo e para você para você entender como que as coisas é nós perdemos né nosso canal foi foi invadido né foi invadido por hackers por bandidos no dia quatro do mês de abril deste ano é os bandidos hackers invadiram o nosso canal trocar o senha você tá entendendo é ocultaram todos os nossos vídeos e entraram com um vídeo do ela musk entende falando sobre moeda sobre criptomoeda e foi uma loucura isso aí nós fizemos uma reivindicação ao youtube dizendo que não fomos nós que fizemos aquilo e no dia cinco o youtube proibiu baixou o sinal do nosso canal nosso canal foi tirado do ar no dia cinco de abril nosso canal saiu do ar e aqueles que estão nos acompanhando algum tempo sabe do que eu do que eu estou falando porque aí nós abrimos o canal secundário foi aquela dificuldade toda e aí nós começamos a procurar uma maneira de conseguir recuperar e provar o contrário naquele dia cinco que o nosso canal saiu do ar que eu em que entramos é com o canal secundário pedindo para as pessoas se inscreverem que as lives estariam ali eu recebi algumas mensagens no celular de pessoas que essas pessoas nunca me mandou mensagem no whatsapp essas pessoas nunca puxou conversa comigo essas pessoas nunca celebrou né nunca celebrou nada daquilo que Deus está fazendo sobre a minha vida sobre a minha família mas quando o canal o sinal foi caçado pelo youtube e nós perdemos o canal momentaneamente as pessoas mandam mensagem dando risada gargalhada o pastor a gente tem que rir para não chorar né mas quer dizer então que o teu canal saiu do ar tiraram que sacanagem só aquela aquela risada outros mandou kkkk e aí a fotinha eu vou orar por você viu eu vou orar vai dar tudo certo e aí eu comecei a perceber o que que essas pessoas na realidade elas nunca nunca escreveram na linha do tempo das lives nunca deixar o like aqui no meu whatsapp eles nunca mandam mensagem para mim de bom dia de boa tarde de boa noite numa mensagem de nada mas quando quando a notícia de calamidade chegou quando a notícia ruim chegou essas pessoas que estavam vigiando se manifestou com as suas gargalhadas e com o seu comportamento o que é isso pastor pessoas que não gosta de você elas sempre irão te perseguir e vigiar sua vida você pode pensar o que você quiser do que eu vou te falar aqui agora mas saiba que eu estou te falando uma grande verdade tem muita gente que te persegue no oculto como assim pastor eu tenho muitos seguidores você acha que é seguidor são perseguidores são perseguidores uma coisa é um seguidor outra coisa você é um perseguidor qual a diferença seguidor participa perseguidor é aquele que está ali só para esperar o teu momento de calamidade a pessoa está vigiando a sua vida vigiando para esperar o momento de rir de você e automaticamente de manifestar aquele comportamento contrário então uma pessoa que não gosta de você ela te persegue e te persegue e te vigia olha no trabalho quantas pessoas que estão aqui que no trabalho dele no trabalho dela tem um lá tem uma lá que é uma perseguição terrível é uma perseguição infernal do trabalho uma perseguição tenebrosa tenebrosa mas por que pastor porque a pessoa não gosta de você e ela te persegue a pessoa não gosta ela te persegue essa é a grande realidade sabe outra coisa vamos lá vamos continuar sétimo quero que você anote aí sétimo é marque isso daqui e eu vou pedir mais uma vez para você que ainda não deixou gente nós estamos agora com 120 likes a menos você que que não deixou aí deixa o seu like tá para nós rompermos o algoritmo e alcançarmos mais vidas olha Marília da Silva aí conosco Deus te abençoe Marília Deus abençoe todos que estão chegando viu deixa o seu like aí para nós vai mais pessoas serem notificadas talvez você está aqui nessa live porque apareceu aí na sua linha do tempo né apareceu você viu o tema você disse eu vou entrar para ver o que que é se interessou e está aqui conosco pela primeira vez seja bem-vindo em nome de Jesus deixa o like para outros serem notificados vamos para o sétimo marque aí o sétimo lembrando que o décimo é muito forte sétimo qual que é o sétimo pastor nós conhecemos uma pessoa que ela não gosta de nós pelo seu tom de voz é isso mesmo pelo seu tom de voz o seu tom de voz mas diz muito a respeito se a pessoa gosta ou não de você e nem eu gosto de mim mesma Roberta Clarindo Roberta deixa eu te falar uma coisa aqui vou te fazer uma pergunta se você pudesse me responda tá mas com sinceridade Roberta você toma banho você toma banho toma é você almoça e janta almoça e janta você escova os dentes escova os dentes você usa roupa limpa usa roupa limpa você deita em um colchão em um colchão confortável na época do frio você usa cobertor você faz tudo isso ou Roberta eu tô te perguntando gostaria que você me responder você faz tudo isso almoça e janta toma banho escova os dentes penteia o cabelo você faz tudo isso isso gostaria que a Roberta escrevesse aí que eu vou eu vou dar uma resposta dentro daquilo que que ela está escrevendo você faz tudo isso você faz você faz ou não faz faz ou não faz que ela não escreveu não sei se ela escreveu ou não ainda né porque para mim chega depois aqui as mensagens que você está escrevendo tem um certo dele mas você faz tudo isso que eu estou te perguntando almoça e janta tomar banho penteia o cabelo escova os dentes sabe deita em um colchão procura um colchão confortável para dormir um bom travesseiro uma coberta é você faz tudo isso um e faz e não escreveu ainda tá então vou esperar a hora de escrever quando ela escreveu eu vou continuar aqui então vamos continuar você tá conseguindo compreender gente o que estou dizendo para você tá conseguindo compreender o que eu estou dizendo a respeito de a pessoa que não gosta de você o seu tom de voz né identifica que a pessoa não gosta não é o tom de voz não é identificado pela pessoa que que fala muita das vezes que é grotesco né deixa eu ver aqui faço por mim não faço por minhas filhas pois sou espelho para elas não você faz por você você almoça janta você toma banho né então você não toma banho pelas suas filhas você não dorme pelas suas filhas você não come pelas suas filhas você come pela sua fome você dorme pelo seu sono você tá entendendo você toma banho pelo incômodo do seu corpo você pintou seu cabelo não é para suas filhas ficarem bonita porque o cabelo é seu então na realidade todas essas atitudes e esses comportamentos prova que você se ama sim prova que você se ama porém você está com a autoestima lá embaixo quem sabe você foi traída enganada passada para trás abandonada lesada brincaram com os seus sentimentos te machucaram né não não te levaram a sério né pessoas te usaram e depois te descartaram fizeram de você um trapo humano mas isso foram as pessoas não foi Deus não partiu de Deus e tem muita gente que te ama tem muita gente que te ama prova é que se você está lendo a linha do tempo você está vendo muitas pessoas escrevendo mensagens de incentivo para você tem muita gente que te ama então o Roberto na realidade tudo que você faz é dentro dessas coisas que eu te perguntei é por você você não come pelas tuas filhas porque se você comesse pelas tuas filhas você não daria comida para elas você come pela tua fome você não pindia o teu cabelo pelas tuas filhas porque bastaria pentear o cabelo delas e andar com o teu tudo bagunçado não você pinte o seu cabelo que você pedia por você você tá a água por você você dorme por você porque o sono chegou você sente frio você se agasalha por você para você não ter uma hipotermia então na realidade você se ama assim mas você está com a autoestima lá embaixo porque alguém isso não foi Deus isso foi pessoas que te rebaixou te humilhou te passou para trás te inferiorizou sabe te usou e no final de tudo te descartou te abandonou e quem sabe isso vem acontecendo desde uma infância quando você tinha uma idade muito tenra uma idade muito pequena isso vem acontecendo em sua vida mas você é especial para Deus e especial para todos aqueles que te rodeia e para todos nós que estamos aqui vamos somar vamos caminhar junto vamos somar junto você tá entendendo vamos somar vamos andar o senhor tem uma obra da sua vida ele não está te emprestando oxigênio por acaso isso eu tô falando para você Roberto e para todos que estão aqui que a sua autoestima está lá embaixo devido pessoas que o feriu que o machucou e que o passou para trás deixando feridas abertas e um trauma enorme sobre a sua vida tá bom que Deus te abençoe vamos para cima fica aqui até o final eu vou estar orando por você tá bom dando continuidade aqui pega isso daqui gente compartilha essa live chame todo mundo porque eu tenho certeza que Deus estará fazendo coisas grandes é pessoas que não gostam de você o tom da voz da pessoa diz tudo e quando eu disse tom de voz eu não tô dizendo que a pessoa grita com você e também não tô dizendo que a pessoa ela 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 tem uma voz áspera não às vezes no tom de voz o jeito que a pessoa se dirige a você eu volto a repetir o segundo tópico a energia que tem dentro de ti que é o próprio espírito santo diz essa pessoa não gosta de ti a maneira que a pessoa te responde a maneira que a pessoa ela se se torna um interlocutor uma interlocutora contigo isso prova que a pessoa não gosta de você o tom da voz às vezes é uma voz mansa mas naquela voz mansa você percebe que há uma rejeição que a sabe um sabe um sentimento de não querer ter você por perto porque o tom da voz da pessoa identifica muito o que ela tem de sentimento se gosta ou não gosta de você você consegue compreender o tom da voz da pessoa identifica se ela gosta ou não gosta de você e isso só no dia a dia você observando você é claro que muita gente que já observou no dia a dia tom da voz da pessoa demonstra que ela não gosta de você você tá conseguindo compreender olha aí roberta quanta gente escrevendo na linha do tempo quanta gente escrevendo na linha do tempo que mandando aí né a energia o poder do espírito santo através de palavras tá fique conosco vamos caminhar junto porque Deus tem coisas grandes para sua vida você pode ter convicção e certeza disso não só você mas todos aqueles que estão aqui com a autoestima lá embaixo creio o senhor tem uma obra na vida de vocês vamos para o nono tópico aqui porque nós estamos já quase com uma hora gente começa a falar essas coisas esses detalhes e vai e o tempo vai passando né vamos para o nono vamos lá o nome pastor esse esse como o Daniel Gomes disse esse aí é difícil para todos não é difícil você identificar pelo tom da voz da pessoa a pessoa ela ela vai te cortando o jeito que ela fala contigo a fala da pessoa a fala da pessoa são falas de corte ela não quer prolongar a fala contigo ela vai te cortando tipo dando você tá entendendo ela vai te podendo vai te podendo mansinho tá papapá daquela conversa se você percebesse a pessoa ela ela na realidade essa voz dela voz dele a voz dela já tá dizendo tudo que a pessoa não quer falar comigo isso aqui pelo tom de voz foi o sétimo exatamente agora é o oitavo eu já tava pulando aqui ó eu falei vamos recapitular aqui vamos recapitular primeiro não se preocupa contigo segundo a energia da pessoa não nega terceiro a pessoa tenta minar sua autoestima quarto a pessoa tem aquele sorriso amarelo e automaticamente ela desvia o olhar de você o quinto a pessoa falar de cara tudo para te evitar sexto a pessoa te persegue e ao mesmo tempo que vigia sétimo o tom de voz da pessoa o tom de voz da pessoa já o denuncia e agora é o oitavo exatamente o oitavo e o nome e o décimo tem falta três vamos vamos adiantar é oitavo oitavo aqui para vocês marca aí obrigado esposo oitavo qual que é pastor oitavo oitavo sintoma oitavo comportamento oitavo sinal que uma pessoa não gosta de você essa pessoa ela não suporta a sua alegria não entendi com a sua ela não suporta a sua alegria ela não gosta da sua alegria seu sorriso incomoda sabe as suas conquistas o incomoda o seu jeito de ser o a sua a sua autoestima a sua sabe a sua vontade de partir para cima sua vontade de vencer o seu desejo de não se entregar de não se curvar os problemas sabe essa vibração que vem de deus isso incomoda a pessoa ela não suporta isso sabe você sabia que tem pessoas que elas não gostam de você pela sua postura diante dos outros problemas que você enfrenta porque a pessoa sabe que você já foi a nocaute várias vezes e do nocaute você se levantou e continua guerreando a pessoa ela não gosta de você porque ela sabe que você por várias vezes esteve prostrado no Vale da Sombra da Morte e de lá do Vale da Sombra da Morte você você se agarrou em Deus você se apegou a Jesus e de lá você saiu e hoje você está aí na presença de Deus e a pessoa ela não gosta disso e se incomoda ele incomoda ela deixa a pessoa sabe deixa ela perturbada a pessoa a pessoa que não gosta de ela não suporta a tua alegria ela não suporta todos esses esses comportamentos anteriores que eu falei muitos deles se repete na vida da pessoa que não suporta a sua alegria sabe 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 todos nós que estamos aqui independente de quem quer que seja se é rico ou pobre intelectual ou leigo preto branco vermelho amarelo não importa a sua cor não importa a sua formação acadêmica não importa o seu poder aquisitivo nada disso todos nós que estamos aqui que somos adultos todos nós em um dado momento da nossa vida sentimos o gosto amargo da derrota todos nós todos sentimos o gosto amargo da derrota todos nós que estamos aqui independente se você é um adulto todos nós experimentamos um pedacinho do fundo de poço todos mas não ficamos morando lá não montamos uma tenda lá de lá nós clamamos ao senhor e automaticamente de lá o senhor nos tirou e esse tirar de lá faz com que muita gente não venha gostar de você porque eles te viram lá e hoje eles estão te vendo em outro patamar e isso incomoda muita gente isso incomoda muita gente então pessoas que não gostam de você só delas verem a sua alegria deles verem o seu levantar isso já causa um mal estar muito grande tem pessoas que não suporta ver você sabe triunfando trocando de carro e você trocando de casa ver o teu casamento abençoado teus filhos saudáveis sabe tem pessoas que não suporta ver você trabalhando e vencendo na vida tem pessoa que não suporta te ver sorrindo mas por que passou porque elas não gostam de você elas não gostam de você você consegue compreender observa o que eu estou te falando essas pessoas não gostam de você e uma das coisas que uma das detalhes que mais mostra quando a pessoa não gosta da gente é quando nós estamos alegre sabe é quando nós estamos alegre a maneira de identificar quem gosta de nós não é quando nós estamos triste porque quando nós estamos triste muitos que não gosta de nós vem oferecer ombro amigo mas ao momento de vermos quem gosta e quem não gosta de nós é quando nós estamos vencendo é quando nós estamos conquistando por quê porque aí a pessoa vai olhar para você e realmente você vai ver o comportamento dele dela se a pessoa está feliz se ela está contente contigo se ela está regozijando dessa vitória e celebrando mesmo a distância juntamente com você você tá conseguindo entender junto com esse tópico que eu acabei de falar de não suportar alegria no fundo no fundo tem uma uma essência um pouquinho da essência da inveja sabe tem um pouquinho de inveja aí no meio desse dessa questão né de não gostar da sua alegria aí rola um pouquinho de inveja de inveja também mas eu creio que você entendeu esse tópico esse detalhe aqui vamos para os dois últimos que é muito importante também você anotar esses dois últimos eu deixei os dois últimos porque são os dois mais forte que eu quero comentar com você e quero a sua participação aqui na linha do tempo também precisa é claro começou sempre estou pedindo do seu like também aqui dentro dessa oportunidade para nós rompermos o algoritmo vamos chegar a mil likes aqui e a mil pessoas nos acompanhando vamos lá vamos para cima agora deixa Deus te usar vambora vambora deixa eu te passar aqui o o o o nono o nono detalhe que mostra né é deixa eu ver aqui Júnior Dubai TV faz uma live falando de como enfrentar os medos um tema muito bom viu Júnior vamos estar falando sim vamos estar falando sim ó é o nono marque aí esse nome não marque aí você quer muito forte hein muito forte todas as pessoas que não gostam de você todas as pessoas que não gostam de você elas te ridicularizam pelas costas é isso mesmo pessoas que não gostam de você te ridicularizam pelas costas como assim pastor uma pessoa que não gosta de você ela não fala na sua frente não ela não fala na sua frente não ela não fala na sua frente de maneira nenhuma uma pessoa que não gosta de você ela não fala na sua frente não que que ela faz gostou ela fala por trás te ridiculariza sabe te ridiculariza faz de tudo de tudo de tudo de tudo de tudo para colocar a tua imagem lá na lama diante das pessoas e sabe o que que acontece você vai você vai entender o que tem pessoas aqui que vai entender o que eu vou dizer sabe o que que acontece essas pessoas que não gostam de você que te ridiculariza quando você sai na rua quando você sai na rua pessoas te olham e ri de você e você olha disso porque que essa pessoa tá rindo de mim o que que tá acontecendo que ele tá rindo de mim o que que tá acontecendo que ela tá rindo de mim se essa pessoa nem sabe da minha vida será que essa pessoa tá rindo de mim mesmo e na realidade a pessoa tá rindo porque porque alguém que não gosta de você te ridicularizou para essas pessoas e essas pessoas então passam a rir de você sem você saber de nada aí você vai no supermercado no mercadinho porque toda toda cidade toda toda vila todo bairro tem um mercadinho que você vai aí quem sabe você faz a compra do mercado maior mas no mercadinho você vai buscar um pão vai comprar ali uma mortandela para o café da tarde um presunto um leite que acabou um pó de café né aquele mercadinho da vila aí que você vai quando você chega lá o dono ou a dona do mercadinho tá na posição assim que nem mexe com o corpo só mexe com o olho o senhor disse nossa fulana tá tão estranho Beltrano tá tão estranho que que é isso meu Deus do céu na realidade alguém te ridicularizou falou e fez um estardalhaço com seu nome todo mundo tá sabendo do bafafá do teu nome mas você está inocente de tudo e aí você começa a se sabe a se cobrar meu Deus que que tá acontecendo aonde está o problema na minha vida que parece que todo mundo tá me olhando diferente que tem pessoas rindo de mim que tem pessoa me ridicularizando essas pessoas sabe olha para mim com um olhar de sabe um olhar estranho o que que tá acontecendo meu Deus do céu e você anda pela rua você percebe que as pessoas estão sentada você deu fulano bom dia boa tarde oi bom dia boa tarde vai sabe e você percebe que a situação não tá certa mas por que disso pessoas que não gostam de você elas irão te ridicularizar pelas costas elas irão fazer um estardalhaço em cima do seu nome sem você saber e aí você começa a pegar no ar né a situação às vezes essas pessoas vão falar do seu casamento vão falar do teu marido vão falar da tua esposa vão falar da tua situação econômica vão falar de enfim eles vão usar qualquer tipo de argumento mas a sua meta é ridicularizar você aí ridiculariza fala dos teus filhos para que você venha a ser rebaixado e aí muitas das vezes as pessoas vem com indiretas mas por você não está sabendo do que se passa aquelas indiretas passa batido você tá entendendo a pessoa foi lá e ridicularizou falou que o teu filho é um bêbado que o teu filho é um drogado e o teu marido é uma pessoa que não trabalha um exemplo um exemplo aí você chega lá no mercadinho né tá lá dona do mercado e ela diz assim é fulano esses tempos tá difícil né pois é tá difícil é ainda mais agora né a droga subindo a gente vê pessoas de família usando droga né maridos que não trabalham né homens que fica aí né sem trabalhar só Deus né nós estamos no fim dos tempos é o fim do mundo né e aí você volta para cá você diz mas por que essa mulher tá falando isso por que que lá no mercado surgiu esse assunto essa conversa quando na realidade foi alguém que foi lá e te ridicularizou na região te ridicularizou para pessoas então pessoas que não gosta de você que não gosta de ti sempre irão te ridicularizar pode ter certeza disso pode ter certeza vamos pro décimo vamos pro décimo e eu tenho certeza certeza que vai ser benção de Deus benção de Deus benção da parte do Senhor né vamos lá 10 detalhes né eu vi aqui olha aqui a Ana Lúcia disse aqui ó isso aconteceu comigo em uma festa na casa da minha prima todos estavam rindo de mim porque outrora eu estava bebendo e hoje tem o Cristo você tá entendendo alguém alguém chegou e disse ó disse que era crente você lembra aquele dia que tava aqui tambaleando de bêbado tava aqui chacoalhada de bêbada não tinha controle para nada tava descontrolada agora tá aí dando uma de crente aí todo mundo mão na boca tirando onda dando risada mas por que alguém que não gosta de admitir te ridicularizou e te ridicularizou diante das pessoas essa é a grande realidade Deus abençoe todos que estão chegando pela primeira vez hein todos que estão pela primeira vez seja bem-vindos e bem-vindas em nome do Senhor Jesus olha isso daqui ó já vamos pro décimo pastor Claudinei até parece que o senhor está sabendo da minha vida tô vivendo isso com a namorada do meu filho olha aí ó você tá entendendo o bafafá tal converseira aquela onda mas por que alguém que não gosta ridicularizou pelas costas essa é a grande realidade vamos lá vamos continuar você que tá chegando agora se inscreva no canal ative o sininho vamos caminhar junto em nome de Jesus viu sétimo sétimo detalhe que que mostra que uma pessoa não gosta de você e esse sinal aqui é muito importante muito 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 eu deixei esse por último porque eu acredito que esse daqui é o é um dos é um dos mais forte diante de todos os sinais que identifica que uma pessoa não gosta de você o que que acontece quando uma pessoa não gosta de você ela te trata com indiferença a indiferença é um sinal que uma pessoa não gosta de você e além disso além de não gostar que essa pessoa não te ama a indiferença ela não é apenas um não gostar a indiferença a indiferença está ligado também ao não te amar porque o contrário de amor não é ódio porque amor não é sentimento amor não é sentimento se amor fosse um sentimento o contrário de amor seria ódio mas amor não é sentimento amor ele está ligado a comportamento amor está ligado a atitude amor está ligado a decisão e quando uma pessoa ela é indiferente é porque está ligada a sua atitude ao seu comportamento a sua decisão eu decido ser indiferente eu decido fingir que não estou te vendo eu decido te tratar como se você não existisse eu é que decidir e essa indiferença está ligada não só ao não gostar mas também ao não não amar e eu vou dizer para você a indiferença é uma dor que meu Deus do céu ela nos coloca muito para baixo muito para baixo a indiferença ela ela arrebenta nossa autoestima a indiferença ela nos diminui a indiferença ela faz a gente perder as forças a indiferença ela vem com a energia das trevas para fazer com que nós venhamos a nos sentir menor do que uma formiga e pessoas que não gosta de nós misturado com o desamor né manifesta isso a indiferença eu vou fazer uma pergunta aqui para você seja sincero como digitado seja honesto você já viveu a dor da indiferença ou você não sabe o que é isso seja sincero você já já viveu a dor da indiferença alguém já te tratou com indiferença como assim passou como se você não existisse como se você não existisse como se você não estivesse ali como se você fosse um pedaço de pau pior do que tratar um cachorro um gato porque o cachorro dependendo da situação se a gente passa o cachorro o gato né toca aí ladinho que deu mais de 60 pessoas saíram da Live e não estão aqui você consegue compreender o que eu estou dizendo mais de 60 pessoas saíram nós estávamos aqui com 700 e poucas pessoas mais de 60 pessoas saíram da Live por isso eu vou pedir para você que chegou aqui agora para quem ainda não deixou like deixa o seu like para que nós possamos chamar essas pessoas que não estão aqui conosco que saíram obrigado Adélia Lopes obrigado obrigado pela participação de todos que estão pela primeira vez você tá conseguindo compreender o décimo tópico o que que é o décimo tópico a indiferença indiferença o que é indiferença a indiferença é o contrário contrário de amor guarde e carregue isso sempre na sua vida o contrário de amor não é ódio o contrário de amor é indiferença porque quem ama quer estar perto quem ama se preocupa quem ama né até muita das vezes entra na batalha junto com você quem ama na realidade está contigo e quem não ama quem não ama ela te trata com indiferença como se você não existisse por isso que o benefício do amor é uma dos sentimentos mais gostoso que nós temos e aí e o contrário disso é um dos sentimentos mais tenebrosos também que nós temos a indiferença sabe e esse 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 comportamento essa indiferença que eu estou dizendo para você ela envolve não somente o não gostar ela envolve também o não amar tá envolve também o não amar a pessoa te trata com indiferença sabe como se você não existisse muitas vezes acontece dentro de casa quando um casamento está fadado a destruição a pessoa te trata com indiferença como se você não tivesse ali sabe a pessoa te trata como se você não existisse a pessoa passa por você na rua como se não tivesse vendo ninguém ninguém e o que é isso é um sintoma de que a pessoa não gosta de você você conseguiu compreender deu para notar em todos os tópicos deu para notar conseguiu anotar pastor podemos fazer pergunta depois pode já vou abrir para as perguntas já vou abrir para as perguntas para vocês fazer conseguiu compreender deu para entender eu vou orar para vocês aqui agora pastor como que eu posso fazer para mim vencer tudo isso ó primeiro ponto para você vencer tudo isso siga esses tópicos a pessoas observando passe a usá-los para observar tudo que está acontecendo ao seu redor passe a usá-los para observar tudo que está acontecendo ao seu redor e entre em oração jejum sabe oração jejum busque a Deus de fato e de verdade se se ali a pessoas de Deus a pessoas que querem o teu bem existe pessoas que não gostam de você existe mas existe pessoas também que gosta de você existe pessoas que não te ama existe mas existe pessoas que te ama também existe pessoas que não te considera existe mas existe pessoas também que gosta de você te considera existe pessoas que te feriram existe mas existe pessoas também que estão dispostas a trazer cura em nome de Jesus pra sua vida então se apegue às pessoas boas que tem se aproximado de nós e com certeza Deus estará nos honrando e nos abençoando em nome de Jesus deixa eu ver aqui rapaz tu ri muito ri do que? será que é comigo? eu não entendi, você está falando comigo que eu dou risada muito? eu estou trazendo uma mensagem, será que eu tenho o meu sorriso está incomodando? será que o meu sorriso está incomodando? você quer que eu traga uma mensagem chorando? será que é isso? quer que eu traga uma mensagem chorando? até o meu sorriso está incomodando? você está vendo? eu não acabei de falar pra vocês aqui não é que é a questão ah o pastor traz a mensagem, está se vitimizando querendo usar a mensagem como proteção não, eu estou te falando aqui, rapaz tu ri muito, vou pregar chorando? eu vou pregar chorando aqui vou pregar me martirizando pensa comigo, entende? o meu sorriso está incomodando? mas fique aqui fique aqui, até o final da live Jesus vai te libertar pode ter certeza pode ter certeza creia nisso creia nisso e é isso que eu acabei de falar pra vocês a pessoa não suporta a sua alegria a pessoa não suporta e sabe por que do meu sorriso? porque eu estou conseguindo trazer pra você uma mensagem que eu percebo que você está conseguindo absorver a minha alegria o meu sorriso é por saber que você está conseguindo absorver a mensagem é por saber que você está conseguindo entender esses tópicos que eu estou trazendo então, por isso do meu sorriso e da minha alegria mas a pessoa se sente incomodada por quê? é o oitavo tópico que eu citei não suporta a sua alegria pessoas que não gostam de você não vai suportar a sua alegria você está entendendo? não vai suportar essa é a grande realidade eu quero orar por você nessa oportunidade orar pela sua família e na sequência nós vamos abrir pra perguntas e respostas abra sua mão abra sua mão em o nome do Senhor Jesus eu peço ao Senhor que abençoe a todos que estão conosco nessa oportunidade derrame da sua presença do teu poder da tua graça da tua grandeza sobre a vida do teu povo Senhor, paralisa os demônios paralisa os espíritos da indiferença os demônios que vêm pra ridicularizar esse homem e essa mulher os espíritos que não suportam a nossa alegria Senhor, em nome de Jesus afasta de nós as pessoas que vêm com um tom de voz dissimulado que dá pra identificar que não gostam da gente Senhor, nos protege daqueles que nos perseguem e que vigiam a nossa vida por 24 horas Senhor, em nome de Jesus abençoe a todos pessoas que têm enfrentado, meu Deus os momentos em que pessoas têm o evitado Senhor, em nome de Jesus abençoe a todos que todos os tópicos que foram falados nós possamos a cada dia colocar em prática para identificar os que gostam e os que não gostam de nós em nome do Senhor Jesus derrame da tua bênção e do teu poder sobre a vida de todos desde agora e para sempre em nome de Jesus e você que crê e recebe diga amém e graças a Deus Baruch Hashem graças a Deus por esta oportunidade graças a Deus